Nenhum sou o meu anêncio, que a gente já só pode, que a gente já só o sangue, que a gente já não teve valor No sangue de Giraia do Ocultamento é muito bacana e é muito bacana, pode aí pra você? Faz a mão, velho Ó, Viva! Eu tenho que estar inscrito, eu tenho que estar com o Rodoreste, submetrô polígono, fazer o som Que vai dar uma chique, é nova, vai em massa Música 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 Música